Alegrete, rapaz, na minha terra, no meu chão, para encontrar uma pessoa muito especial, a gente está nesse lugar onde o Matheus se criou, né? Onde o Matheus gosta, e olha quem que está aqui, ó. Que bom, né? Ah, minha querida. Tudo bom? É, que momento especial, hein? Que prazer que você estava na minha casa. Que bom, que bom. Que alegria. Estou muito feliz de estar com a senhora aqui. Obrigada. Vamos torcer muito, né? Vamos torcer aqui. Beijo bem grande. Eu quero saber se tem aquele bolo de milho. Tem um bolo de milho, tem pão caseiro. Vamos lá? Vamos. Por favor. Vamos entrar. Às vezes ia, né? Alguma coisa que tu estava, mas nunca pude chegar perto, ter cumprimentado. E agora eu que vi, Lelice? Agora tu veio até a minha casa. Coisa boa. Graças a Deus. Comer aquela bolacha, comer aquele pão de milho, é isso? Pão caseiro. Pão caseiro? Ah, é verdade. Fiz ontem pra esperar você. Coisa querida, coisa boa de estar aqui. E a gente está sempre na torcida, por quê? Porque eu acho que essa mensagem que foi levada pro Brasil todo, é o que mais é fundamental na base, né? É a pessoa que lembra dos avós, lembra dos pais, lembra da família, lembra da base toda que a gente precisa pra andar pelo mundo, né? Só se consegue voar alto dessa forma, se tem chão pra pousar, né? Se tem o lugar da casa aqui. E a senhora brincava ali, comentava até da... Essa é a galinha do Matheus, essas são as coisas dele que estão aqui, né? É, é verdade. É aquele galo mesmo. Tá gritando. É, tá cantando, tá bem que eu tô falando dele. É, tá gritando.